Oi gente, tudo bom? Queria falar pra vocês que assim, a minha vida tem sido incrível nesses últimos dias, vocês não vão acreditar. Agora eu tô aqui nessa praia maravilhosa, com esse mar lindo, esse sol que tá... Que forte esse sol, mas tudo bem. Oh! Ah, então, eu fico aqui assim, sabe, não viajo quando eu quero. Às vezes eu tô na praia, às vezes eu tô em Nova York, aí tá muito frio. Ai, gente, vocês tão vendo como é incrível? Antes do meu dinheiro não sobrava pra nada, mas aí eu comecei a assistir os vídeos da Kim, comecei a fazer minhas próprias maquiagens. Parei de gastar todo o meu salário em Dono Sephora. Então, sobra o dinheiro pra ir pra onde eu quiser. Chega! Bom, é que eu acabei de conhecer o canal da Kim, então só consegui economizar pra pagar o estúdio do Chrome aqui. Mas, eu já fiz o meu pacote em 12 vezes na CVC, então acredito que em breve estarei viajando muito. Assista o canal da Kim e você também. Música Ai, cara de boi! É, vocês tão pensando assim, pô, continua no Chrome aqui? Não vai pro estúdio não? Não, mas porque eu pensei assim, tô aqui, já vou aproveitar, entendeu? Mas se vocês quiserem, eu posso deixar no verde mesmo. Realmente, concordo muito com o que ela falou. É isso mesmo, gente, a gente não faz as contas no papel enquanto a gente gasta com maquiagem. Ou... A gente quer maquiagem e não tem dinheiro pra gastar, que é pior ainda, né? Por isso, o vídeo de kit maquiagem é tão legal e por isso que eu tenho tantos vídeos de kit maquiagem. Então, se você quer aprender a fazer suas próprias maquiagens, assistir esse vídeo, dá joinha nele, se inscreve no canal se você acabou de chegar aqui. E vai pros outros vídeos também, que você vai conseguir montar tudo que você imaginar de maquiagem em casa e sem gastar nada. Ai, calma, calma, calma. Para tudo, né? Você tá sabendo da minha peça de teatro. O concurso dos sonhos tá muito legal, gente. E já tem data, então se você é do Rio de Janeiro, a gente vai cear no dia 19 e 18 de agosto no Teatro das Artes. No dia 25 e 26, em São Paulo. No dia 1 de setembro, em Belo Horizonte. E no dia 15 e 16, em Salvador. Também tem data pra Maceió aqui também e para Fortaleza. Então, se você é um desses lugares, não deixe pra última hora. Já garante seu ingresso, porque eu vou estar lá. E no final, eu vou tirar uma foto, vou dar um abraço em todo mundo que for. Vê ficar mais pertinho de mim. Olá! Oi! Tudo bom? Eu já dei oi antes, então, porque eu tô dando oi de novo. É uma coisa que eu não sei, porque eu acabei de acordar. Então, eu estou dormindo um pouquinho, mas tudo bem. Então, eu vou começar a fazer uns corantes. Porque eu quero tingir algumas coisinhas pra fazer umas maquiagens aí, tipo sombra. E eu fiz já vários tipos de sombras coloridas aqui pra vocês. Usando corante, usando outro tipo de sombra, misturando com outro tipo de sombra pra criar outro tipo de sombra. E agora eu pensei, não, eu quero fazer uma sombra de olho que não use tinta nenhuma. Que use só produtos que você vai fazer em casa mesmo. Então, eu peguei crepom. Qual é o melhor jeito da gente fazer tinta? Hum, 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 com crepom. Então, eu botei ali, eles amassadinhos dentro de um copo, botei bastante crepom. E aí, eu botei ali como se fossem umas três tampinhas de álcool. Apenas três tampinhas de álcool, porque eu não quero que fique assim muito. Porque quanto mais forte, mais pigmentado ficar essa tinta, melhor. Tem que ser álcool, porque o álcool vai tirar toda a tinta, entendeu? Se você colocar água, por exemplo, não vai sair tudo, vai ficar fraco. Aí no vídeo não dá pra ver, mas eu deixei assim por uns 15 minutos, ele reagindo e soltando bem a tinta. E o que sobrou foi um finalzinho ali, ó, de uma tinta bem forte. Eu fiz azul e vermelho pra mostrar pra vocês. Mas depois eu acabei fazendo outras cores também. E aí eu vou botar num potinho, em cima desse potinho eu vou colocar um pouquinho de maisena. E vou mexendo. Se você quiser, você pode fazer também com talco. Funciona super. E aí eu não vou deixar ele muito forte, não vou deixar ele muito líquido, entendeu? Vou colocando aos poucos pra ele ficar essa massinha aí, ó. Que você consegue controlar. Aí eu botei um pouquinho mais de corante. E mexi mais um pouco. Até ele ficar um creme, entendeu? Vai ficar um cremezinho. E aí é só você colocar o seu creme colorido dentro do potinho que você vai usar a sua sombra. Eu peguei esse redondinho aí, bonitinho. E botei a quantidade que eu consegui ali dentro. E deixei no cutinho pra secar. E eu fiz a mesma coisa com as outras cores também. E aí, não reparem na minha unha não, gente. Porque mexer com isso é complicado. Minha dica pra vocês é usem luva. Mas eu peguei um guardanapinho ali, coloquei em cima. E dei uma apertadinha pra ele absorver toda a água. Todo o excesso de líquido. O álcool, na verdade, né? Então quando você encostar, ele já vai tipo... Começar a subir a cor. Eu acho tão bonitinho. Então você vai fazer isso algumas vezes, na verdade. Uma só não vai ser o suficiente. Vai tirar só o excesso. A segunda também não vai ser o suficiente. A terceira, quando você vê que você tá colocando o guardanapo. E não tá saindo mais tanta água no guardanapo. Deixa num cantinho e espera secar. Olha ali, ó. Fiz um verdinho também. Pra ficar bem bonitinho. E eu deixei ele secando um dia inteiro. Então eu deixei tipo passar a noite. Virar o dia inteiro. E pronto. Aí você já pode usar a sua sombra. Ou você pode usar a líquida assim também. A próxima ideia. Você também não vai precisar de maquiagem nenhuma. O que você vai precisar? Basicamente de arroz. Arroz branco. Esse que a gente usa pra cozinhar. Eu tô usando ele bem sequinho. Bem limpinho. Eu tô colocando duas ticas ali. Dentro do liquidificador. Porque é uma quantidade boa. Que eu sei que o meu liquidificador vai bater. Se eu botar muito pouco. Ele não vai misturar tudo isso não. E aí eu deixo ele ligado por uns 10 minutos. Cuidado. Se o seu liquidificador for fraco e tudo mais. Você liga um pouquinho. Você desliga. Depois você liga de novo. Mas eu consegui deixar ele bastante. Ele tem que bater bem mesmo. Até ele começar a virar um pó. Então se ele tá em partículas ainda. Não tá bom. Tem que deixar bater mais. Bate, 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 bate. Fica um tempo batendo. E aí ele vai virar como se fosse uma farinha de arroz. Nesse ponto. Tá certo. E agora essa farinha eu vou peneirar. Essa minha peneira que eu tô usando. Ela é meio grossa. Não é a melhor peneira que eu podia usar não. Eu tinha que usar uma mais fina. Mas tudo bem. Eu usei o que eu tenho em casa. Se você tiver uma peneira mais fininha. É bem melhor. Porque daí saem os grãozinhos bem fininhos. E aí vai funcionar muito bem a maquiagem. Temos a nossa farinha bonitinha ali. Olha só que neném. E praticamente está pronto. Na verdade está pronto. Está pronto. Oh meu Deus. Está pronto. É. Não, não, não. Não tá pronto não. Eu coloquei um pouquinho de maisena ali. Para deixar umas partículas um pouquinho mais finas. Misturei os dois bonitinho. A maisena que eu coloquei é bem pouquinho. Gente. Uma colher, duas colheres no máximo. Até virar uma farinha mesmo. E aí eu vou pegar um potinho. Que eu tinha um pó translúcido já. E ele acabou. Vou usar o mesmo potinho. Vou abrir ali. Colocar o pó dentro. Aproveitei e misturei. Na verdade quando eu abri. Eu vi que não tinha acabado meu pó translúcido. E falei. Eba. Vamos misturar tudo. Então ali tem. Pó de arroz. Maisena. E ainda um restinho do meu pó translúcido. Melhor ainda. Eu misturo tudo. Para ficar bem. Igualzinho. E pronto. Você pode usar na pele. E o mais legal. É que ele vai ajudar muito. O seu rosto. Entendeu. Então ele tem. Muitos nutrientes. E etc. Que vão deixar o seu rosto assim. Com uma aparência muito bonita. Então não é só uma coisa legal. Para você passar. Para não deixar a pele oleosa. Uma coisa que vai dar uma ajuda também. Bem legal. E agora eu vou mostrar para vocês. Como fazer um pancake. Pancake. Ele é muito usado. Em maquiagem artística. Para você. Poder fazer um desenho em branco. É como se fosse. Uma coisa branca mesmo. Ou você pode usar também. A sombra depois. Porque daí. A cor vai pegar em cima do branco. E vai ficar bem mais pigmentado. Do que se você passasse direto. Na sua pele. São duas ideias para usar pancake. Mas vai para usar para muitas coisas. E eu vou usar basicamente. Dois ingredientes também aqui. Eu estou usando. Um corretivo não tóxico escolar. E um pouquinho de maisene. Estão misturando os dois. Até eles formarem uma pasta branca. Assim ó. Que ele praticamente. Não escorre da colher. Quando ele ficar bem homogêneo. Eu vou colocar no potinho. Põe no potinho. Põe no potinho. E aí. Eu vou deixar ele secando também. De um dia para o outro. E se você quiser usar no dia seguinte. É só você pegar um pedacinho. Eu recomendo que vocês usem. Como se usa pancake mesmo. Que é você pegando uma esponjinha. Dando uma leve umedecida na esponjinha. E aí. Pegando pancake. Mas ele fica bem cremoso. Ele não endurece muito não. Então você pode fazer também. Pegando ele direto. E passando direto na pele. Que dá uma camada bem grossa também. E agora. Eu vou misturar algumas sombras de cor marrom. Vários tons de marrom. Um batom de cor marrom. Olha só. Vou colocar um pedacinho dele ali. Um pedacinho não. Vou dar só uma raspadinha ali. Para pegar um tanto. Sem estragar o batom. Então não se preocupe. Você vai continuar usando o seu batom. Também vou pegar ali. Um pouquinho de batom líquido marrom. Porque não né. Estou misturando várias coisas assim né. Então eu vou pegar tudo que eu tenho de marrom. Na minha casa. E vou botar ali dentro. Não necessariamente tudo tá gente. Um pouquinho de maisena né. Que não nos abandona. Vocês perceberam que maisena. Está em todos os itens de hoje. Obrigado. Nem é da maisena que eu estou usando. E não é a publicidade. Então eu vou falar. Amido de milho. Eu não consigo. Amido de milho é muito comprido. Mas enfim. Vou misturar e misturar e misturar tudo. Ele vai começar a filmar umas pelotinhas. E uma coisa assim. Inacreditável que aconteceu. Que eu imagino que seja por causa do batom. Não sei. Ele começou a ficar meio rosa. Aí eu fiquei. Mas ué. Aí eu coloquei um pouquinho mais de maisena. E aí quando eu fui quebrando as partículas. E apertando bem. Ele voltou a ficar marrom. Aí eu fiquei. Então. Tá bom. Então eu fui macetando. Ele começou a ficar rosa. Depois ficou marrom. Ficou marrom exatamente no tom de marrom. Que eu queria que ficasse. Então eu fiquei muito feliz. Mas eu achei bem legal também. Ele ter esse negócio de rosa. Porque eu acho que na hora que for passar no rosto. Ele vai pegar esse rosa também. Ficou um tom muito legal. De corretivo. Sério gente. Corretivo não né. De bronzer. Que é isso que eu tô fazendo. E eu vou pegar uma colherada disso daí. Vou botar dentro de um potinho. Olha. Não parece um sorvete? Tô com vontade de comer esse daí. Mas não pode gente. Não pode. Coloco dentro do potinho. Dou uma espalhadinha. E aí eu vou esperar secar também. Mesma coisa. Tudo que eu fiz aí. Eu deixei de um dia. Para testar só no outro dia. E a mesma coisa que eu fiz lá no início. Eu tirei o excesso de álcool. O engraçado é que ele ficou marrom. Vocês viram. Mas quando você coloca o guardanapo para sugar o álcool. A cor do guardanapo sai rosa. Achei chocantíssimo. Mas beleza. E olha só. Deixei secar aí. Ele fica assim bem suave. Bem bonitinho. Ele não pegou direito na minha mão. Porque minha mão tá sem maquiagem nenhuma. Mas quando você tem a base e tudo mais. Ele fica bem forte. Achei a cor maravilhosa. Agora eu vou fazer um delineador. Usando uma canetinha. Então um delineador em caneta. Para a galera que tem dificuldade em fazer delineados. Eu peguei uma canetinha não tóxica. Que já acabou na verdade. Porque ela tá bem sequinha. E aí a primeira coisa que eu vou fazer. Aí você vai olhar. Como é que funciona a sua canetinha. Para você fazer do melhor jeito com ela. A minha por exemplo. Só sai assim. Então primeiro eu tirei a pontinha. Que eu fiquei tipo. Caraca mano. Que pontinha é essa? Meu Deus. 3km de pontinha. Nunca mais parou de sair né. Mas beleza. Tirei a pontinha. E botei dentro de um potinho. E nesse potinho vou botar uma tampinha de álcool. Isso pra quê? Pra gente tirar todo, todo, toda a tinta. Que ainda tem ali dentro. Então a hora que você colocar. A tinta vai começar a ficar meio coloridinha. Para o delineador. Para o delineador eu usei base líquida. Que ela vai fixar bem a cor no olho. Usei algumas gotinhas de soro fisiológico. E usei também por anti-alimentar. Pra dar uma consistência assim. Um... Como é que fala? Alguma coisa legal. Eu tô usando também sombra preta. E aí eu estou misturando tudo lá dentro do meu potinho. Ele não pode ficar muito duro viu gente. Tem que ficar líquido tá. Então se você achar que ficou muito, muito duro. Você coloca um pouquinho mais de soro fisiológico. E aí vai do seu trabalho de mexer, 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 mexer. Se você tiver um daqueles negócios que você consegue chacoalhar assim. É melhor ainda. Mas eu fui lá. Na Santa Paz Senhor Jesus. E fui mexendo ali. E aí conforme você vai mexendo. Você vai vendo também. Você precisa colocar mais soro fisiológico. Mais sombra. Mais corante preta. E você vai fazendo a sua própria mistura. De acordo com o que o seu olho está lhe dizendo. Beleza. Terminei. Ficou bem pretinho ali. Vocês viram né. E aí eu vou pegar duas coisas. Vou pegar primeiro a minha seringa. Depois eu vou pegar a minha ponta. Que eu deixei lá de molho no álcool. E é claro que ela não vai entrar de volta assim tão fácil. Dentro de uma seringa né. Então eu tive que cortar. E aproveitei para deixar a ponta bem fina também. Para conseguir fazer um traço bem fininho. Um trabalho que fui fazendo assim com estilete. Se você for criança não faça. Eu peço ajuda de um adulto para fazer. Porque é bem perigoso. É um trabalho assim bem minucioso. Que você tem que fazer com estilete. Que pode muito fácil se machucar. Beleza. Abri a seringa. Coloquei todo o meu delineador ali dentro. E fui apertando. Conforme eu fui apertando. Ele foi descendo para a nossa esponjinha ali ó. Tá vendo ele descendinho? O primeiro momento assim dele chegar até a ponta lá. É o mais difícil assim. Você vai precisar fazer um pouquinho mais de esforço. Mas depois que ele já chegou. Parece que ele aprende o caminho da coisa. Entendeu? Então ele vai bem mais fácil. E aí pronto. Você tem um delineador. E caneta. De seringa muito estiloso. E você consegue fazer traços grossos. E traços finos. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.